Oi meus incríveis, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou iniciando mais um vlog aqui com vocês, eu espero muito que vocês gostem. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva, vem fazer parte dessa família que só tá crescendo. Deixa o like e bora pro vídeo. Bom gente, hoje é quarta-feira, fiz um teste hoje de gravidez mais cedo que deu negativo. E até compartilhei com vocês lá no Instagram, né, sobre o negativo. Mas eu tô bem, né, a gente tem que aceitar a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável. E entender que os planos deles são melhores que os nossos. E pensar positivo, né, de que momento vai chegar, a hora certa vai chegar. E é isso. Aí eu decidi gravar um pouco do meu dia aqui pra vocês. Eu tenho que dobrar umas roupas, que tá no varal ainda, vou tirar do varal que eu lavei ontem. Tem algumas que eu já tirei, mas tem algumas que ainda não secou, que eu coloquei mais pra frente ali no sol agora de manhã. Aí eu vou tirar do varal, dobrar, e eu vou gravar um pouquinho da minha rotina do dia pra vocês. Tô aqui editando o vídeo de hoje, que ainda não editei. Lavei o meu cabelo também, hoje de cedo, ó. Tá secando aqui naturalmente, mas eu acho que eu vou terminar de secar ele com a escova. Até coloquei o roupão porque me deu frio por causa do cabelo molhado, né. Mas hoje não tá tão frio não, tá um solzinho bem gostoso. Então eu vou editar o vídeo aqui e depois eu vou gravando o meu dia pra vocês. Amores, acabei nem secando o meu cabelo ainda. Mas aí tá bem lisinho, né, porque tá com a progressiva. E acabei de receber umas comprinhas que eu fiz aqui pelo Mercado Livre e eu vou mostrar pra vocês. Em um outro vídeo de comprinhas eu falei pra vocês que eu tinha comprado um cinto preto e ele acabou vindo de outra cor, que é o caramelo. Eu vou até pegar pra mostrar pra vocês. E aí eu fiquei de devolver. Só que o correio, aqui perto de casa, o mais próximo, né, tá fechado. Acredito, quase da pandemia, não sei. Deve ter fechado algumas unidades. E o outro ficava muito distante aqui de mim. E aí não compensava eu ir levar porque eu tava sem carro também. Enfim, ia dar muito trabalho. Acabei ficando com o cinto. Depois eu pego pra mostrar pra vocês direitinho. E aí eu fui e comprei um preto. Comprei esse daqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, comprei esse cinto aqui. O outro que eu tinha comprado era de couro legítimo. Esse daqui não. Porque eu fiquei com medo de comprar de novo e vi de outra cor. Aí eu comprei esse daqui, ó. Gostei bastante, bem lindinho. A fivela dele é de coração. A fivela dele é de coração. Esse aqui é tamanho P. E eu achei o material até bom, gente. Não é ruim, não. Vamos ver com o tempo, né. Mas, ó, esse é o cinto que eu comprei. E, deixa eu ver o preço pra falar pra vocês. O cinto foi R$34,00. Esse daqui. O outro cinto que eu peguei lá pra mostrar pra vocês é esse daqui, ó. E eu tinha pedido no preto, né. E veio essa cor caramelo. É lindo, gente. Material excelente. Se eu não me engano, foi R$50,00. Mas, né, veio nessa cor aqui. E aí eu vou deixar ele ali porque dá pra usar, né. De alguma forma. E... Comprei também essa calça aqui, ó. Ó, comprei essa calça aqui também. Ó. Ela é jogger. Depois eu vou vestir ela pra vocês verem. Essa daqui é tamanho P. Depois eu vou vestir. Achei muito linda. E deixa eu ver o preço dela. A calça foi R$43,50. A outra comprinha, gente, que eu queria bastante já há algum tempo. É essa saia aqui, ó. Tá vendo? Gliçada. E ela é de elástico aqui na cintura. E pelas avaliações, né, eu vi que a avaliação dela era boa. E... Deixa eu ver o preço dela, gente. A saia plissada foi R$52,00. Então... Eu vou vestir ali pra vocês verem. Coloquei aqui a calça pra vocês verem, ó. Tá vendo? Essa é tamanho P. Ficou bem justinha e eu gostei bastante. Tem um bolso aqui também. E essa calça, gente, tinha na cor verde, militar e na preta. Acho que tinha na vinho também, se eu não me engano. Mas, enfim, eu escolhi a preta, que é a mais básica. E me conta aí o que vocês acharam. Ó. Gostei bastante dela. Ó, eu coloquei o cinto aqui na saia pra vocês verem. Porque é branco, né, dá pra ver direitinho, ó. Eu coloquei só essa blusinha aqui, só pra... Pra vocês verem, ó, como que ficou. E... Olha! E eu vou tirar o cinto pra vocês verem. Aqui na cintura dela, gente, é de elástico. E eu preferi assim, porque eu desípera às vezes fica ruim, né? Não fica muito bonito. Ó. Aqui tá a saia. Essa aqui é no tamanho P. Ó, gente. Ela ainda ficou um pouquinho larga em mim, porque eu sou bem pequenininha, né? Bem miúda. Mas dá pra usar tranquilamente. E, gente, eu já queria já uma saia simpliçada pra montar uns lookzinhos com tênis, que eu acho bem bonito. E também pra tirar uma foto quando eu engravidar. Porque eu já... Eu acho lindo, gente. Que aí dá pra subir, né? Porque ela é mais compridinha. E dá pra fazer o formatinho aqui da barriga. E é assim, né? A gente mesmo tentando... Eu compro as coisinhas assim, pensando em como usar depois com a minha barriguinha. E isso me deixa muito feliz, sabe? E confiante. E alimenta a minha fé, né? Hoje foi um dia difícil. Está sendo um dia difícil. E... Pelo negativo, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Então eu procuro fazer coisas que eu gosto. Tava ali editando vídeo que já ocupou minha cabeça. Já almocei. Agora eu vou dar uma organizada nas coisas aqui em casa. Tirar a roupa do varal. Dobrar. Então eu sempre ocupo a minha cabeça com outras coisas. Jogo a tristeza assim pra longe. E... Bora lá, né? Em busca dos nossos sonhos. Em busca do nosso positivo. É mais um negativo, mas é mais uma oportunidade que Deus tem nos proporcionado, né? Então é isso, gente. Eu vou tirar essa roupa aqui. Colocar a roupa que eu estava. E aí eu vou... Forrar a minha cama, né? Que ontem eu lavei o lençol. Que eu tinha colocado. E aí eu vou colocar o lençol na cama de novo. Que já secou. Porque ele é bem fininho. Vou dobrar as roupas. E é isso. Bora lá. Chegando a roupa. Música... Tchau. Bom, gente, já dobrei, já guardei todas as roupas, vou lavar a louça agora. E eu coloquei de novo, ó, o forro na cama e essas peças aqui, ó, tem que passar, mas tem bem pouquinho. Então, eu vou esperar acumular mais um pouquinho, né, pra passar. Tchau. 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 Aqui tem um franguinho que eu fiz, ó, frito. E aqui arroz também, ó. Sujei todo o fogão, mas faz parte, né? E eu fiz também uma saladinha de tomate. Bom, amor, estou aqui no intervalo da aula. Já estava quase terminando o primeiro tempo. Eu fico indo lá gravar a janta pra vocês. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia aí comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. Venha fazer parte dessa família que só está crescendo. E queria deixar uma mensagem pra vocês aqui no final. Que nós somos fortes, nós somos guerreiras, nós somos capazes. E dias difíceis existem, mas a gente não pode deixar se desanimar. A gente não pode deixar se abater, né? A gente tem que estar firme e forte aí. Mas o negativo não significa o fim. Você tem mais possibilidades, mais uma oportunidade. E com fé em Deus tudo vai dar certo. E os planos de Deus são perfeitos, são melhores que os nossos. E é isso, gente. Um beijo. Siga lá nas redes sociais também. Vou deixar na descrição e aqui na telinha pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!